No vento, queremos construir nossas próprias feiras internas. Restaure, restabeleça e renove com a ajuda de Laura Plum. Tudo que está dentro de nós. Para ser a luz, a amor e a verdade que somos. Consultora ayurvédica. O self-massage é uma das coisas mais amantes que você pode fazer para você. E professora de yoga. Reaching to touch, touch, touch the top of the sky. Que chega ao S-Mais para o ajudar a descansar. E limpar o corpo e a alma por um bem-estar generalizado. Cleanse Vida. Todas as cestas no S-Mais.